Cheguei na fazenda dos coqueiros. Aqui o pessoal trabalha com horário marcado para visitação e é uma das poucas fazendas na região que você vai ter um guia para falar a história do local. Construída em 1855 pelo casal Major Cândido Ribeiro Barbosa e Joaquina Maria de Jesus está localizada no quilômetro 309 da rodovia dos tropeiros, distante 6 quilômetros de Bananal e 12 de Arapeí. A fazenda preserva a arquitetura da época da escravidão e nos salões encontramos os vestígios do passado como objetos da época e peças autênticas, encontradas enterradas nos arredores, incluindo objetos de tortura que foram usados nos escravos. Todas as visitas são guiadas por um monitor da fazenda ou da cidade, que conta as histórias e mostra os objetos encontrados, como os que prendiam os escravos, escarradeiras, cristais, pratarias, palmatórias, moedas, a senzala e até um banheiro autêntico da época. Em minha visita, fui guiado pelo monitor Júnior, o qual foi muito atencioso e simpático. Tchau! 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 homem ou mulher só entraria para cá nas alas internas quem realmente fosse moradores se não fosse moradores não era permitido entrar nas salas internas vamos entrar aqui na sala masculina na sala masculina nós temos alguns itens interessantes para mostrar para vocês primeiro dois aquecedores de cama bota-se brasa aqui dentro para depois botar embaixo das camas para manter os colchões quentinhos também usavam a base dele como se fosse ferro de passar para aquecer os lençóis bom nós vamos conhecer agora alcova alcovas são quartos sem janelas as alcovas eram usadas para várias utilidades uma das principais dela era para as donzelas as filhas virgens do dono da casa ao chegar qualquer homem desconhecido na fazenda era normal pegar as minhas filhas e trancá-las nas alcovas para que elas ficassem seguras dos homens desconhecidos ou então não fossem paquerar o homem desconhecido que chega a casa e as pratarias importantes da casa aqui temos conjunto de chá da tarde em inglês as pratarias onde os homens tomavam vinho e as mulheres champanhe sendo que essa casa era muito importante porque era muito famosa por ter várias festas regadas champanhe com gelo bananal foi tão importante na meadas do século 19 que quase ninguém sabe que bananal teve as três próprias moedas em cima das folhas brancas são as três próprias moedas cachimbos de preto velho encontrados aqui dentro da própria fazenda ao entrarem na casa era muito normal participar de um ritual todos que entraram era uma obrigação eles eram recebidos por uma mucama para poder lavar as suas mãos porque o dono da casa não queria que ninguém relaxe na mão e nos pertence deles com as mãos sujas então lavava-se as mãos com uma água de cheiro que é uma água com essências naturais ou então água com essências é de lavandas francesas bom os escravidados dessa fazenda eles eram classificados em dois tipos rurais e domésticos quais era a diferença entre eles era a posição da onde eles ficariam e trabalhariam todos os rurais eles eram permitidos trabalhar acima de meio quilômetro de distância da sede e nenhum rural poderia chegar perto desse meio quilômetro da sede porque eles eram proibidos morariam e trabalhariam para lá e todos os domésticos morariam e trabalhariam nesse meio quilômetro próximo à sede porém o doméstico também poderia trabalhar dentro da casa subclasses domésticas passadeiras cozinheiras arrumadeiras copeiras faxineiras e uns cintos diferenciados as amas do leite os reprodutores os lambedores os tigres e os especialistas especialistas negros que ensinavam a uma profissão mais perfeiçoa tipo pedreiros marceneiros carpinteiros também tem as amas do leite amas do leite próprio nome diz é mãe do leite mãe de leite são negras que eram obrigada a engravidar sim para gerar leite para servir como uma mamadeira para os filhos do dono da casa também tinha os tigres na casa não possuíam banheiro os conceitos chamava-se casinha que são os banheiros para o lado de fora da casa com buraco no chão que é a fossa por isso os banheiros não possuíam dentro da casa porque a fossa pedia muito então os tigres entravam dentro das casas pegavam os pinicos e jogavam numa tina de madeira recolhia todos os pinicos pegava tina de madeira e botava no ombro ou na cabeça levando até o leite de um rio até chegar o leite do rio aquela lama amarela caindo no corpo deles deixando eles todos manchados malhados e tigrados mesmo depois que se lavavam a acidez da urina corruir a pele deles deixando eles manchados tinha também os reprodutores esses que mais valeriam porque eles eram tratados a pão de ló porque o negro machucado é um negro que perde valor então reprodutor por ser muito valioso ele era muito mais muito mais bem tratado do que todos os outros negros da fazenda existia também o negro lambedor isso não era uma função muito comum em todas as fazendas mas em fazendas muito rica existia um negro que lambia todas as feridas dos moradores para questão de cicatrização das feridas mais rápido a famosa bola de peso amarrada no tornozelo de todos os trabalhadores rurais tem cerca de 10 a 15 quilos se todos os rurais usavam os filhos dos rurais também usavam os herês pinos para botar em paredes tronco de árvores chão para ser usado com correntes e algemas e objetos de tortura com trança larga para que não corte a pele porque o negro cortado é um negro cicatrizado e um negro cicatrizado ele perde valor comercial gargantilhas para botar em tronco aonde vem uma corrente e uma algema de pescoço para manter o negro horas ou dias presa no tronco sem água sem comida gargantilhas de negro fujão uma das piores já inventada ferro fundido para mim poder maleá-la e botar ao pescoço do negro é só ainda quente teria que esquentá-la para botar no pescoço do negro muitos morreriam de choque anafilático mas se ainda sobrevivesse ainda teria o castigo de ficar três dias em pé amarrado ao tronco sem água sem alimento pelo pescoço depois eles fizeram outras porque o negro ainda continuava fugindo então agora quero ver fugir com essas com f do fujão maior e as argolas para ficarem presa no cipó e nos galhos tijolos das árvores para atordoarem a fuga e machucarem eles torrador de café torrava-se o café depois triturava-se o café para servir as mesas também era costume os próprios negros fazer os próprios tijolos da fazenda tijolo adobe forma de tijolo tijolo adobe são tijolos de barro prensado seco na sombra e aqui nossa parede ainda de pó a pique original vamos entrar para gente conhecer o pó a pique original objetos de montaria estribos do século 19 percebam que os femininos são detalhados e os masculinos são rústicos legal saber que os homens usavam dois estribos porque eles sempre montaram em cela pernas aberta e as mulheres usavam um estribo porque elas montavam na cela feminina que é o cilião olha o cilião aqui vamos conhecer agora o escritório pessoal do barão do dono da casa né interessante que nós temos ainda o cofre inglês o cofre inglês que veio direto da Inglaterra bom vamos conhecer agora os ferros de passar da época as armas de fogo e as peles dos animais como recompensa que eles caçavam aqui temos aqui o lobo-guará temos aqui coelho ovelha que eles usavam para lá tatu muito caçado aqui um esqueleto de um pouco do mato e a coraça do porto do mato e temos também aqui uma pele de cobra e um tamanduá mirim ou também conhecido como tamanduá de coelho e bom agora vamos entrar nas alas internas que são as alas dos moradores ou seja agora vocês são muito mais do que bem-vindos agora vocês são moradores temos aqui o quarto principal da casa que é o quarto do dono da casa e ao lado o quarto dos filhos percebam que é o único quarto que tem uma ligação do lado com o outro porquê porque dentro do quarto temos portas para que ele possa vigiar os filhos deles no meio da noite sem precisar sair do próprio carro do próprio quarto em dia de festas botavam as mesas de gênero que são as mesas que senta se separaram mesa masculina mesa feminina e mesa das crianças quais que são as diferenças altura a maior masculina a intermediária feminina ea menor das crianças bom agora vamos conhecer a nossas riquezas do século 20 que são todos nossos bronze nossos cobres guardados do século 20 agora vamos conhecer nossas riquezas do século 19 que são nossas porcelanas francesas inglesas e os os barros de trabalho dos escravizados e também podemos ver uma madeira que ficou podre e descascou temos o pó a pique original da casa bom nós temos aqui as escarradeiras famosas cuspideiras onde eles mascavam fumo de corda e ficavam cuspindo aqui eles cuspiam aqui a secreção secava aqui embaixo vinha as mucambas jogava água fervendo sacudia e saia o excremento pela boca do leão e olha que beleza beleza que é os pinicos do barão e da baronesa a partir daqui começam as alas dos serviçais percebam que é uma ala diferente só pelo subfato daquela expressão aquela casa não tem eira nem beira toda a ala dos serviçais não tem eiras e não tem beiras agora vamos conhecer as ferramentas dos negros especialistas pedreiros marceneiros carpinteiros nós conseguimos achar algumas planas brocas facões alicates uma roca uma roca uma serra manual de curva e aqui temos uma cópia do portinari porque nós queremos representar o escravizado tigre que é o escravizado carregando suas fezes as urinas e suas peles manchadas pela acidez da urina agora vamos entrar na cozinha percebam que a cozinha tem três diferencial bacana primeiro nossas pedras originais ainda estamos no chão só cimentamos e tiramos as terras segundo é a única parte onde não tem forro então dá pra ver nossas telhas originais que são nossas famosas telhas feitas nas coxas dos escravizados e é interessante nessa casa que essa foi a primeira casa do estado de são paulo a se ter o próprio banheiro interno vamos conhecer o banheiro original de época duas latrinas uma pequena e outra grande uma para criança outra para adulto percebam onde vai dar essa latrina dá direto num riozinho o dono daqui foi tão eficiente que ele mandou construir um córrego ao fim da casa para poder fazer o banheiro em cima do rio do córrego objetos farmacêuticos aqui as telhas feitas nas coxas nós vamos agora entrar numa senzala doméstica interessante saber que a senzala doméstica fica embaixo das alas dos moradores para que? porque era eles que faziam o aquecimento da casa uma senzala de 1,20m a 1,40m para que eles sintam-se calor aqui dentro e o calor se transforma em suor e o suor condense-se na madeira a madeira aquecendo todas as alas dos moradores aqui ficava em média de 100 a 120 empregados domésticos esse é o banheiro visto para o lado de fora percebam que a altura do banheiro para baixo é muito grande por quê? porque embaixo do banheiro funcionava o chiqueiro onde ele já jogava os restos dos pinicos e os restos de alimento podre da casa então os porcos já se nadavam ali dentro e já se alimentavam bom, aqui nós damos para ver que da metade da casa para a esquerda são as alas nobres onde podemos ver quantidade em janela em excesso e lá do azul para cima onde fica a eira, a beira e a tibeira e da metade para a direita percebemos que não tem mesma quantidade de janela e não tem eira, nem beira, nem tibeira porque são as alas dos serviçais aqui é o tronco original ou seja, era aqui onde acontecia os castigos públicos da fazenda onde eles botavam todos os negros ajoelhados sentados ou em pé assistindo castigado a participar dessa crueldade para servir de exemplo para quem está na fazenda por quê? porque ele castigando o negro aqui, todos os outros negros vão perceber e vão identificar o que acontece nessa fazenda com quem rouba, o que acontece nessa fazenda com quem foge e assim o sofrimento desse negro iria passar de exemplo para todos os outros negros para que esse atributo não acontecesse mais na fazenda espero que tenham gostado do vídeo se sim deixe seu like se inscrevam no canal toda semana tem um vídeo diferente dúvidas e sugestões aqui nos comentários e até a próxima Tchau 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 Tchau